Olá a todos, tudo bom? Vamos para o quarto vídeo falar de hipernização principalmente. A hipernização é basicamente um mal necessário. Obviamente ele é mais indicado no texto justificado. Nós podemos até utilizar no texto alinhado à esquerda também. Quando o texto é alinhado à esquerda, para título, subtítulo, obviamente não é indicada a hipernização. Já vou desabilitar aqui no painel de parágrafo e também redefinir o meu estilo. Uma dica que eu dou muito voltada para título e subtítulo é a propriedade que tem no parágrafo desse alinhamento irregular para evitar que fique linhas muito longas e linhas curtinhas com uma única palavra. Então ele automaticamente já faz um equilíbrio, um balanço na quebra quando o texto está alinhado à esquerda. Então isso funciona bacana, normalmente atende e é uma boa para ser utilizada. O que se deve evitar, por exemplo, é fazer uma simulação aqui. Tipo de café no nordeste. Então você quer dar uma ênfase e às vezes apertar aqui um shift enter. Então nesse momento ele aplica aqui uma quebra. Isso, quando você cria o sumário, também não é algo legal porque ele vai aplicar essa quebra no sumário. Então quando o balance, quando esse recurso não te atende e você quer fazer alguma coisa mais personalizada vale a pena selecionar essa parte do texto aqui e aqui na propriedade do carácter você aplicar o no break. Dessa forma você vai conseguir a quebra e isso não vai atrapalhar o sumário. Bacana? Seguindo aqui justamente com o sumário eu estou com o meu texto justificado eu vou também agora compartilhar qual seria a minha indicação para o sumário. O default dele, o default do InDesign da mesma forma que a justificação não é a melhor configuração. Eu tenho aqui na... Vou pegar aqui no material que eu vou compartilhar essas duas imagens aqui com vocês porque a questão da infinização também afeta diretamente a massa do texto. você tem uma massa homogênica uma estrutura do texto bacana. A justificação e a infinização são fundamentais nesse caso. Aqui a gente vê uma quantidade de ifens e uma irregularidade deixa eu abrir outra aqui pra... Ele tem de quando a gente utiliza principalmente se é um recurso do history está vendo como a linha fica muito mais regular? Fazendo aqui uma boa comparação Então, esse resultado aqui a gente consegue combinando algumas configurações desde aquele parâmetro da justificação e indo também com a infinização que eu vou falar agora. A minha recomendação aqui é aumentar esse número mínimo pra 7. Aqui eu posso trabalhar com pelo menos uns 3 ou até 4. aqui eu deixo 3 fica 7, 4, 3 eu vou trabalhar com limite de 1 né e eu vou diminuir isso aqui pro melhor espaçamento se eu já deixar ele aqui do lado já é notório a diferença na quantidade de ifens e tal tende a melhorar e esses 3 aqui eu sempre deixo desabilitado e esse ifination zone isso só funciona pra texto alinhado à esquerda é a área que ele vai atuar pra poder ifenizar bacana, então eu vou deixar também essa captura aqui disponível no grupo e agora uma outra propriedade que é até pouco utilizada é aqui deixa eu pegar uma área melhor é aqui no menu type history o alinhamento ótico também é de fundamental importância a gente utiliza ele sempre aqui próximo ao corpo do texto normalmente a medida do próprio corpo do texto atende e assim tem que ser usado porque ele vai assegurar tá vendo a aspa o travessão a própria ifenização vou voltar aqui a habilitar ele dá um destaque ele mexe um pouquinho no ajuste entre letra pra manter o texto melhor alinhado isso cria um aspecto muito mais organizado profissional então tenha sempre essa propriedade ativada nos textos justificados começa a ter uma estrutura muito mais robusta e um aspecto esse tipo de alinhamento facilita a ideia toda é facilitar a leitura criar blocos mais homogêneos aí temos aqui alguns ajustes que a gente pode realizar se você não quer manter aí entra o alt ou option seta na horizontal eu vou de um em um aumentando um pouco então você consegue agora fazer um ajuste pelo atalho de uma forma assim muito mais precisa granular porque o como mostrei no outro vídeo aqui a gente agora trabalha com o tracking de uma parte apenas então você vai de um em um usando o atalho option alt seta na horizontal seta pra esquerda seta pra direita a mesma tecla o alt ou option na vertical ela vai aumentar e diminuir aqui aumentar e diminuir a entrelinha tá vendo na horizontal tende a ser muito mais funcional bacana pessoal esses ajustes já tendem a diminuir bastante a questão de viúva de orfão a colunagem aqui o keep next lines também já evita viúva e orfão e o ajuste aqui do grab style também já evita forca você ter parágrafos terminando com uma palavra muito curta e tal então utilizando essas recomendações a sua massa de texto vai ficar realmente com uma qualidade bem melhor superior uma estrutura aí da massa de texto muito bacana facilitando aí a sua diagramação com certeza e agilizando que é a nossa principal objetivo produtividade então pessoal tem aqui algumas dicas de definização alguns atalhos que são importantes por exemplo você quer por alguma razão infinizar a palavra em um ponto específico então você usa aqui posiciona o cursor command o ctrl shift e if ele aplica um if que é contextual caso apareça para outra linha aumenta está vendo o if ele some então ctrl shift há também quando você utiliza uma palavra com if mesmo bem vindo eu não quero que ele quebre no bem vindo quando você não quer aplicar quebra é o command option if na verdade esses comandos pessoal estão aqui no menu tipo inserir carácter especial aqui o if é discretionary o if contextual command shift e o no breaking if como de option certo ainda há possibilidade da gente evitar que uma palavra seja definizada para evitar que uma palavra seja definizada você vai posicionar o if contextual o command shift no início de uma palavra ele aqui vai na verdade inserir apenas o carácter especial e podemos também alternar entre um texto ifenizado ou não apertando as três teclas command shift option e h esse atalho ele alterna entre o parágrafo que está ifenizado ou não isso para blocos de texto menores bem interessante e para fechar aqui essa aula pessoal vamos simular aqui uma questão do alinhamento já que eu estou falando do parágrafo então vamos falar agora do alinhamento alinhado alinha a coluna a lombada da publicação normalmente quando você faz uma legenda que está do lado da foto você pode alinhar a direita ou a esquerda mas se você já definir no teu estilo de parágrafo o seu projeto utiliza essas legendas que ficam na parte externa da página caso você mude o texto altera automaticamente então aqui já está pronto alinhar aqui então o texto dessa maneira ele é dinâmico ele fica alinhado a lombada da página gente forte abraço até o próximo vídeo a lombada 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 Obrigado.